O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira ter vontade de privatizar a Petrobras. Em entrevista à rádio Novas de Paz de Pernambuco, o chefe do executivo se queixou por sempre levar a culpa pelo aumento dos valores dos combustíveis. Vamos assistir ao trecho. Aumentou a culpa do Bolsonaro. Eu tenho vontade, já tenho vontade de privatizar a Petrobras. Tenho vontade. Vamos ver com a equipe econômica o que a gente pode fazer. Porque o que acontece? Eu não posso, não é controlar, eu não posso melhor direcionar o preço do combustível. Mas quando aumenta, a culpa é minha. Aumenta o gás de cozinha, a culpa é minha. Apesar de ter zerado o imposto federal. Coisa que não acontece aí por parte de muitos governadores. Reconheço que os governadores não podem zerar o ICMS. Mas a cobrança do ICMS não pode ser feita, um percentual, em cima do preço final da bomba. Na noite de ontem, por 392 a 71, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que muda a cobrança do ICMS sobre os combustíveis, estabelecendo um valor fixo para o imposto estadual. O texto segue para o Senado. O presidente também comentou o assunto. A Câmara aprovou um projeto, eu mandei um projeto para lá, aprovou, modificado, não era o que eu queria, mas vai ajudar. Uma vez passando no Senado, a previsão é de baixar em média 7% os preços de combustível no Brasil. É a previsão, mas é para baixar muito mais. A proposta determina que o ICMS cobrado em cada estado vigorará por 12 meses e será calculado com base no preço médio dos combustíveis nos dois anos anteriores. Atualmente, o tributo tem como referência o preço médio da gasolina, do diesel e do etanol nos 15 dias anteriores. A iniciativa trará maior estabilidade aos preços. Os partidos Novo e MDB foram os que apresentaram o maior número de parlamentares com votos para rejeitar a mudança na incidência do imposto. Além disso, parlamentares tradicionalmente contrários ao governo federal votaram contra a medida, como os deputados Kim Kataguiri, Joyce Hasselman e Talíria Petrone. O nosso primeiro destaque, então, desta quinta-feira, a gente vai à Brasília, José Maria Trindade e a repercussão, Zé, dessa fala do presidente da mudança aprovada ontem na Câmara. Salve, Zé. Boa noite. Pois é, evitou malabarismos, essa história de congelar preços, né? É muito importante que o governo fique assim. Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, compadre Augusto. E boa noite às meninas, Ana e Cris, que participam aqui desta bancada muito importante. Olha, a situação é a seguinte. Os preços dos combustíveis incomodam atualmente, não é só o Brasil, não, o mundo inteiro. A Europa já está saindo para controlar preços. Na Inglaterra, não tem nem combustível. Os preços estão nas alturas e falta combustível nas bombas. Há dificuldade, inclusive, de transporte. Mas a culpa é do Bolsonaro. É isso que irrita o presidente. Eu sei que o presidente já chamou o ministro da Economia, Paulo Guedes, por três vezes para definir ali alguns pontos. Ele tentou, inclusive, acabar com a CID, né? Mas é uma quantia muito pequena no valor final do combustível, mas que representaria um buraco muito grande no orçamento. E aí o governo precisaria criar um novo orçamento, um novo imposto. E isso não foi possível. Antes, o governo petista, levado a proselitismo, levado a jogar a culpa para todos, né? Simplesmente congelava os preços e que se dane a Petrobras, seus acionistas e o mercado. E isso é o que a Argentina vem fazendo. É congelamento. Não dá para fazer isso. O presidente se convenceu. Mas se convenceu também que é preciso ser transparente. Não é culpa do governo federal o preço do combustível na bomba. Isso porque a definição do preço é uma cesta de dados. Primeiro, o preço do combustível no mercado internacional. Depois, o preço do dólar. Isso conta muito e o Brasil sofre mais exatamente porque o dólar subiu muito por aqui, que também está no câmbio flutuante. Então, esta é a situação. E aí ele sonha com a situação dos Estados Unidos. Lá existem várias refinarias, vários distribuidores. Quando o preço do galão da gasolina sobe lá, todos culpam quem deve ser culpado. Os distribuidores, os postos e os petroleiros e não o governo. A Petrobras, ela é uma estatal. Aí há de se perguntar, mas onde está o dinheiro que eles falavam da corrupção na Petrobras? Existiu sim a corrupção. Ah, mas onde está o dinheiro da Petrobras que está tendo lucro em cima de combustíveis com preços altos? É porque o preço do combustível no mercado internacional está mesmo muito alto. O que acontece? A Petrobras, apesar de ser estatal, não é toda do Estado. Ela tem que obedecer regras de mercado, inclusive mercado internacional. O governo tem 51, o Estado tem 51% das ações da Petrobras. Mas existem acionistas que querem dividendos, que querem lucros dos investimentos. E isso é fiscalizado no mercado financeiro. A Petrobras já foi alvo de ações na justiça, na Bolsa dos Estados Unidos. As ações da Petrobras não são negociadas só no Brasil, não, no mundo inteiro. E lá eles entraram na justiça por conta dos roubos. Isso é gestão fraudulenta. E depois teve um acordo da Petrobras para evitar um derrame de recursos aí nos Estados Unidos. Foi um acordo judicial. Então, esta é a realidade sobre preço de combustível. E por isso o presidente se demonstrou irritado com toda a culpa do Bolsonaro, até a falta de chuvas. Essa aprovação do projeto na Câmara dos Deputados não vai resolver o problema. O ICMS vai ficar um pouco mais barato, porque não pegará o valor total, cheio, do combustível. Porque quando aumenta o preço do combustível, o governo estadual aumenta o ICMS não em alíquota, mas em arrecadação, porque arrecada por um preço maior. Ou seja, lucra com o aumento dos combustíveis e o ICMS fica cada dia mais caro. Essa é uma solução, assim, rápida. Os líderes me dizem lá, olha, precisamos fazer alguma coisa, o preço está muito alto. Está mesmo, impraticável. Mas não é uma culpa do governo e não dá para subsidiar. Pegaram o dinheiro de todos. A dona Maria, que compra um quilo de arroz no supermercado, é ela que paga imposto. O empresário não paga imposto. O empresário transfere impostos. E a dona Maria iria pagar, sem nunca ter entrado num carro, anda de ônibus, mas paga lá o combustível do carro do bacana, quer dizer, isso não está correto. Não é certo fazer isso. Então, é essa transparência que está faltando. Essa aprovação, Vitor, me conduz a pensar naquela história lá do filme Casa Blanca, né? Prendam os ladrões de sempre, os suspeitos de sempre. Quem são os suspeitos de sempre? Os impostos aqui no Brasil. E é isso que estão fazendo os deputados e senadores. O projeto foi aprovado na Câmara e aguarda no Senado. É isso. Queremos ouvi-la também. Cristina Grêmio, hoje com a gente aqui. Que bom ter aqui, Cris. Boa noite, seja bem-vinda sempre. Tudo bem, obrigada, Vitor. Boa noite para você, Zé, Ana, Augusto, Fiuza também, né? Descansando das férias, mas sempre presente aqui na nossa lembrança e dos nossos espectadores. E boa noite para a audiência maravilhosa. Eu acho que o Zé falou, deu um panorama bem completo aí. Eu não sou entendida do assunto, então não vou me aprofundar, mas eu acho que é justamente porque tem muitos não entendidos dando pitaco que fica esse ruído tão grande. Os especialistas, os economistas especialmente, dizem que obviamente o preço da gasolina, o preço do combustível, que é uma commodity, está muito alto no mercado internacional e nós aqui no Brasil não estamos conseguindo baixar o preço, o valor do dólar, a cotação do dólar, o que também interfere muito no preço do combustível. Então, realmente, o que estão dizendo por aí nos bastidores da Câmara é que o que o presidente da Câmara, Arthur Lira, fez foi uma jogada para a plateia, que essa aprovação desse projeto do ICMS não vai fazer o preço da gasolina cair como todos nós gostaríamos de ver, mas que o que realmente faria o preço ter uma redução significativa a ponto de a gente perceber isso e perceber claramente que a situação está chegando num limite mais aceitável, seria uma queda do dólar e para isso precisa que o mercado tenha mais confiança no Brasil, o mercado não tem confiança no Brasil porque as reformas não são aprovadas, então é tudo uma bola de neve, quando a gente começa a ver, cai sempre ali no Congresso e jogam sempre no colo do presidente. Todo mundo tem um pouco de culpa, claro, porque quando as coisas não andam, não andam por causa de todo esse ruído político que a gente vê no Brasil, mas é injusto ficar sempre colocando no colo do presidente, ele tem razão quando ele reclama e é injusto a gente também não olhar para a responsabilidade do Congresso que está atrasando demais para votar outras reformas, outros projetos tão importantes para o Brasil para destravar a nossa economia e fazer com que os investidores acreditem mais no potencial do Brasil e com isso a nossa economia melhore, o câmbio também melhore e os preços comecem a baixar. Então tem muito ruído nessa discussão aqui, quando a gente olha redes sociais e aquele, todo mundo puxando a sardinha para o seu discurso, já vi hashtag ele não associada a preço de combustível, então o negócio beira a insanidade, é tanta vontade de gritar que a culpa é do presidente que as pessoas não conseguem colocar um argumento na conversa e aí fica difícil a gente também chegar a soluções. Mas vamos ver como é que essa questão do ICMS se assenta para ver se efetivamente vai reduzir alguns centavos que seja na conta, porque está difícil de pagar, viu? Agora você, Ana Paula Henkel. Boa tarde, Ana. Boa noite para vocês aí no Brasil. Vitor, Zé, Cris, que bom tê-la aqui de novo. Mestre Augusto Nunes e, como a Cris disse, nossa audiência maravilhosa. Um ponto muito importante que a Cris trouxe, né? Nessa hora sai todo mundo aí para as redes sociais para querer dar opinião, para querer usar esse fato aí, esse acontecimento, para puxar, tentar puxar mais uma vez aí o tapete do governo, tentar jogar cascas de banana aí para o presidente. E eu acho que é uma oportunidade boa para a gente começar a falar de que não adianta, por mais que tenhamos aí a Petrobras, nós não temos como colocar a mão no preço da gasolina o tempo todo. E eu acho que o discurso do Bolsonaro de não interferência, de não interferir explicando exatamente que a gasolina, o petróleo é uma commodity mundial, o preço do barril está altíssimo, se eu não me engano, ontem estava em torno de 80 dólares. Aqui nos Estados Unidos também estamos passando por essa crise. Na verdade, o governo Joe Biden anda galgando aí degraus muito perigosos em relação à economia americana, porque, diferentemente do Brasil, o governo Joe Biden está imprimindo bastante dinheiro aí, deixando as pessoas em casa, a inflação está subindo, as pessoas não estão voltando aos seus postos de trabalho. Só no mês passado foram mais de 4 milhões de pessoas que saíram de seus empregos, exatamente porque essa ajuda eterna, quase eterna, do governo americano não está fazendo bem ao mercado. E aqui também estamos sofrendo com a alta da gasolina, exatamente como isso que a Cris disse, exatamente por isso, porque é uma commodity mundial e o mundo está sofrendo com isso. O discurso do presidente Bolsonaro soou muito bem aqui, viu, Vitor? O mercado viu com bons olhos, os investidores viram com bons olhos exatamente essa não interferência do governo do presidente Jair Bolsonaro na Petrobras. E isso é um momento delicado dentro da pandemia, um momento onde existe aí uma vontade até maior do que o necessário de interferência, já que precisa de alguma interferência, a linha fina, a linha tênue aí da economia é exatamente até onde interferir, até onde não sufocar o livre mercado, até onde colocar a mão do governo em cima da própria liberdade econômica e do liberalismo econômico que o ministro Paulo Guedes tem trazido para o Brasil. E lembrando que não custa nada a gente voltar aí um pouquinho no passado norte-americano, o presidente quadragésimo, quadragésimo presidente norte-americano Ronald Reagan, ele teve um pacote aí de privatizações muito severo dentro do seu governo na Casa Branca, de oito anos ali na Casa Branca nos anos 80, e isso trouxe depois, mesmo depois que ele saiu da Casa Branca, 25 anos de muita prosperidade, muita concorrência no mercado, onde quem ganhou, quem saiu ganhando foi o consumidor lá na ponta final. Então é um assunto que nós precisamos trazer com muita responsabilidade, olhar os economistas sérios aí que vêm falando sobre isso e entender que privatizar às vezes é o melhor caminho para que haja concorrência boa, concorrência robusta no Brasil e que nós consumidores sejamos aí os vencedores na ponta dessa concorrência com boas privatizações. Antes de passar para o seu comentário, Augusto, a gente traz aqui então a nossa enquete, que é sobre esse tema justamente, queremos a sua opinião, a Petrobras deve ser privatizada, sim ou não? É a enquete então desta quinta-feira e você responde acessando o portal da Jovem Pan www.jovempan.com.br Augusto Nunes, boa noite Augusto. Boa noite Vitor, boa noite Cristina querida, boa noite compadre Zé, boa noite minha parceira querida Ana Paula, boa noite ao Fiúza e a quem nos acompanha. O presidente Bolsonaro, ele está confirmando a pertinência da frase do Winston Churchill, não é assim? Mudar, saber mudar é uma virtude, desde que você mude para melhor. É bom ver o presidente Bolsonaro, que era estatizante, entender que tem de privatizar tudo, ou quase tudo. A frase não é, a pergunta não é, o que deve ser privatizado? É, o que não pode ser privatizado por enquanto? A Petrobras deve ser privatizada, é bom o presidente começar a flertar com essa ideia, porque é inevitável. O Brasil tem que começar a pensar também que esse tipo de combustível vai acabar, vai acabar. Agora, a Inglaterra já decidiu que em 1930, todos os carros, não haverá carro movido a gasolina, nenhum, daqui a poucos anos. Só o Lula fica imaginando que o pré-sal vai fazer do Brasil um país tão rico quanto os árabes. Não, vai haver uma revolução econômica no mundo, porque o petróleo vai ser desvalorizado. Por enquanto, e também por isso, o petróleo oscila para cima, cria crises, e o Brasil tem de enfrentar, como todos os outros países. Mas a tendência é essa, tem de privatizar. Todas as empresas que foram privatizadas melhoraram, e melhoraram o Brasil. As pessoas dizem, a Vale agora dá dinheiro, e por que não está na mão do governo? Ué, passou a dar dinheiro porque passou para a iniciativa privada. E agora, em vez de pedir dinheiro ao governo a cada ano, como ocorria, a Vale paga em impostos o dinheiro que o governo nunca viu, só gastava. Está aí, tem mais empregos disponíveis na Vale hoje. Então, só melhora. É isso que nós precisamos fazer. Agora, aí você vê a diferença entre a cabeça privatizante e a cabeça do Lula. O Lula, ele confirma também que, no Brasil, as pessoas confundem teimosia com coerência. Eu vou repetir aqui. O ciente que era comunista em 1920, morreu comunista, como o Prestes, nos anos 20 ele era comunista. E morreu comunista com quase 100 anos, isso aí é teimosia, isso lembra a teimosia de uma mula. Tem de... você tem de ser contemporâneo do mundo ao redor. Você tem que acompanhar as mudanças. Se a União Soviética acaba como acabou, como é que você vai continuar comunista, adorador dos Stalins da vida. O Stalin era apenas um homicida, um assassino, serial killer, e continua adorando e tal. Então, nós vamos falar desses viúvos do Muro de Berlim ao longo do programa, mas eu já queria abrir dizendo isso. Olha, o Lula vai morrer ainda sonhando com o pré-sal, que não vai fazer acontecer nada do que os governos do PT fantasiaram.